Ministro, o senhor reconheceu as dificuldades enfrentadas pelos municípios? Como o governo federal pretende equacionar esses problemas? Qual a solução? É verdade, eu reconheci e reconheço mais uma vez. Eu estive do outro lado do balcão. Fui prefeito da cidade de São Paulo, e não é por ser a maior cidade do país que os seus problemas são diferentes dos outros municípios. Todos sabem que ao longo das últimas décadas, diversas responsabilidades foram transferidas para os municípios. E nem sempre essas responsabilidades vieram acompanhadas dos recursos necessários para o desempenho delas. Portanto, é importantíssimo que os entes da federação, estados, união, municípios, se entendam para que nós possamos ter uma estabilidade nas relações entre esses entes. E mais do que isso, no caso dos municípios, para que eles possam efetivamente ter a sua autonomia financeira. A sua autonomia financeira não implica em transferência de recursos, de receitas, mas, eventualmente, por compartilhamento de responsabilidades. Algo está a ser feito. Alguns falam, é, mas foram criados muitos municípios, não deveriam ser criados. Outros, é, mas alguns municípios cresceram além do bom senso. Não interessa a razão. Na verdade, é que os municípios estão em dificuldades. Eu digo que é na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, ela tem uma situação muito difícil. Ainda como prefeito, eu vim à Brasília, a imprensa acompanhou, mudamos a lei do precatório, nós tínhamos quase que 300, 400 milhões de alguns meses sequestrados. Qual o município que consegue estabelecer um planejamento orçamentário se você tem sequestro de verbas precatórias sem nenhum planejamento? A questão da renegociação das dívidas. Todos sabem que essa importante renegociação, e eu saldei aqui publicamente a lei de responsabilidade fiscal do governo Fernando Henrique, foi um bom presidente, avanços notáveis no campo da economia. Talvez essa tenha sido a melhor lei do país dos últimos anos, um governo de muitos avanços na economia, como o governo do presidente Lula foi um governo de muitos avanços na área social, e da presidência de uma também tem sido, mas nada se faz para coacionar essa questão dos municípios. A insolvência de alguns deles, ou de uma maior parte, é que isso a ser feito. Em primeiro lugar, enquanto não acontece esse pacto federativo, enquanto não acontece esse entendimento, que os estados e o governo federal continuam apoiando os municípios. E eu disse também publicamente, vamos ter bom senso. O governo federal tem feito as suas partes, e os governos estaduais também. Vamos aqui lembrar, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. É um programa que tem tido a transferência de bilhões e bilhões de restos dos municípios, a fundo perdido. Véronos para saneamento, saúde, educação, e os governos estaduais também apoiando. Mas não é isso que os municípios querem. Eles não querem vir à Brasília com o Pires na mão, pedindo para que sejam apoiados, ajudados, para não morrer. O que eles querem, e é mais saudável que seja assim, é que eles querem vir para Brasília para estabelecer parcerias. Então, o que precisa é com muito bom senso, e com até muita rapidez, nós iniciarmos esses entendimentos que sejam definitivos. Eu aqui não critiquei ninguém e não elogiei ninguém. Eu, aliás, ao contrário, elogiei os municípios por sua responsabilidade, sua luta, apesar das dificuldades todas de cabeça erguida, lutando por seus municípios. Elogiei o governo federal, que tem transferido receitas expressivas para os municípios. Elogiei os governos estaduais, todos eles, independente de qualquer questão partidária, e os estados, eles têm estabelecido transferência de réguas para os municípios, que têm sido fundamentais para a sobrevivência, não parte dos municípios brasileiros. Então, em essência, são essas as considerações que eu fiz aqui, e faço em qualquer canto do país, porque já fiz durante sete anos, quando fui prefeito de São Paulo. E não é porque agora não sou prefeito, que eu deixarei de fazer as mesmas afirmações. O senhor reconhece que era um difícil, em 2015, para as prefeituras, com esses cortes que eram no seu alto. Então, a questão não é essa de cortes, o ajuste da economia, ele gera necessidade de qualquer ente da federação, seja o município, o estado, o governo federal, ter um pouco mais de cuidado nas suas despesas. É evidente, cada um precisa fazer a sua parte, porque todos nós, brasileiros, na vida pública ou não, queremos uma economia do país saudável. Não é essa a questão. A questão é, definitivamente, permanentemente, nós termos uma estabilidade na saúde financeira do município, independente de circunstâncias, de conjuntura.